Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o aplicativo da Alibaba.com. Vou estar mostrando para vocês como ter esse aplicativo aí no celular iPhone de vocês, tá? E vamos seguir um passo a passo, tá bom? Primeira coisa que vocês vão precisar fazer para instalar esse aplicativo é acessar a Apple Store. Então é um aplicativo que está disponível para vocês fazerem a instalação através da Apple Store. Eu vou abrir aqui a Apple Store, que é um aplicativo que já vem por padrão no nosso celular. Você vai vir aqui no campo de busca e vai digitar pelo nome do aplicativo. Aqui no caso a gente está falando do aplicativo da Alibaba.com. Você vai digitar dessa forma aqui. Ele já vai trazer o aplicativo para vocês. Então está aqui o aplicativo já na área de trabalho. É um app com uma avaliação hoje de 4.8, tá? E ele ocupa aqui a posição de número 7 na categoria de compras. É um app que ocupa pouco espaço também. Como é que funciona para você baixar esse aplicativo no seu celular? Você vai clicar em obter para poder fazer a instalação do aplicativo. Fazendo isso aqui ele já vai baixar o app para vocês. Na sequência eu vou abrir aqui o aplicativo e mostrar como que ele funciona por dentro também. Bom, aqui você tem uma prévia de como é o aplicativo, tá? Então quando você abrir o aplicativo, assim que ele concluir a instalação, você vai ter essa mesma prévia que eu estou te mostrando aqui. Várias ofertas de produtos. Você também pode registrar e criar uma conta para vocês, caso vocês queiram, tá? E você também pode filtrar por categoria. Vou dar um ok, download do aplicativo já concluído. Então é um processo bem rápido, tá? Como vocês podem ver, não demorou muito. E aqui você também tem algumas informações, como tamanho, categoria e compatibilidade do aplicativo da Alibaba.com. Se a gente voltar na área de trabalho, se você observar, está aqui o aplicativo, já disponível para a gente fazer o nosso primeiro acesso, tá? Então você pode clicar em cima do aplicativo. Ele já vai abrir com algumas informações. Eu vou, primeiro aqui eu vou habilitar o acesso à minha rede local, tá? E também à minha localização. Aí você tem duas opções. Primeira opção, pessoal, é para você começar. A segunda opção é para você registrar ou criar, né? Entrar, fazer o login com a sua conta. Então se você já tiver uma conta, você vem aqui e aí você vai registrar o seu login, tá? E aqui você tem algumas opções, como por exemplo, Google, Facebook, e-mail. A minha dica é entre através da sua conta do Google ou Facebook, tá? Porque como já está logado, então fica muito mais fácil o processo. Vou voltar aqui novamente. Bom, aqui a gente tem essa parte onde a gente não precisa fazer o login. Então você já consegue consultar, verificar todos os produtos dentro da Alibaba.com. E aqui você tem, por exemplo, a categoria. Então se você vir aqui, ele já mostra para vocês vários produtos disponíveis. Então vou descer aqui mais para baixo. Você tem os melhores classificados, seleção de destaque, coleções recomendadas. Vamos descer mais para baixo aqui. Muitas opções mesmo aqui de vários produtos que estão disponíveis aí para vocês. Aqui você também tem a parte de dica, onde ele traz algumas dicas aqui bem legais. A parte de mensagem. Claro que aqui você vai precisar fazer o login no aplicativo. Então você precisa criar a sua conta. Tem o carrinho também. Todo produto que você encontrar e falar assim, nossa, esse produto é interessante. Eu vou avaliar mais tarde e ver se eu realmente vou comprar ele. Você pode incluir esse produto e deixar ele aqui no carrinho. Ou salvar como favorito também. Então você tem muitas opções aí para você estar selecionando um produto. Vou selecionar esse aqui, por exemplo. Ele mostra aqui. E aí você tem, ó, conversar agora. Você pode mandar mensagem para a pessoa, enviar uma consulta. Aqui, ó, descendo mais para baixo. Você tem outros modelos aqui também daquele produto, tá? Quando você seleciona em cima, ele te direciona para essa telinha aqui. Onde você pode selecionar a cor, tamanho, verificar a questão do endereço de entrega, tempo de processamento. E também olhar os comentários e ver o que outras pessoas estão falando sobre aquele produto, tá? Basicamente é isso. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Não esquece de se inscrever e também deixar o seu like. Tamo junto, pessoal. Aquele abraço. Valeu e até o próximo vídeo.